Ouço alguém, uma voz chamada além Se afogando em tristeza e escuridão Você é uma luz que me guia Sempre que eu preciso de uma direção Tudo é incerto, eu não sei o que virá Seria uma tolice no amor ainda acreditar Vou esperar paciente aqui até o dia acabar Pra ver um novo nascer Que amanhã seja o dia do nosso encontro Pode ser que não me veja como eu sou Talvez no tempo oportuno Vai saber E teremos algum final feliz Bem distante da ilusão Tchau Tchau Tchau